Música Meu amigo João Bernal, com amor você está Desejo que esteja bem com o seu familiar Aqui me ponho a relembrar aquele tempo que passou Aí não pude ficar o destino que você parou Mas você comigo está em qualquer lugar que estou Meu amigo João Bernal, desde minha adolescência Meu desejo principal, com toda conveniência Pesa minha potência, conserva o meu jeito Através da experiência, aprimora o respeito Conserva com permanência, quem aprecia o meu peito Música Meu amigo João Bernal, o tempo passa e tudo muda A evolução da massa, só se saiba em quem estuda Para que não se iluda, possa alcançar a graça Por mais que a gente faça, e Deus precisa de ajuda Meu amigo João Bernal, desde minha adolescência Meu desejo principal, com toda conveniência Deus a minha potência, conserva o meu jeito Através da experiência, aprimora o respeito Conserva com permanência, quem aprecia o meu peito Meu amigo João Bernal, o tempo passa e tudo muda A evolução da massa, só se saiba em quem estuda Para que não se ilude, possa alcançar a graça Por mais que a gente faça, e Deus precisa de ajuda Por mais que a gente faça, e Deus precisa de ajuda Por mais que a gente faça, e Deus precisa de ajuda Por mais que a gente faça, e Deus precisa de ajuda Por mais que a gente faça, e Deus precisa de ajuda